Yeah Não consigo parar de pensar em ti, baby Pá, são noites sem ti Bom sol Não consigo, baby Confesso Sem ti não sou ninguém Não consigo esquecer Que a gente viveu, que a gente teve Pá Muito tempo Tô sem palavras, amor Que é uma espécie com outros A ti amo E te amo, baby Eu senti não sou ninguém Eu confesso amor Eu senti não sou ninguém Não sou ninguém Eu senti não sou ninguém Eu senti não sou ninguém Eu confesso amor Eu senti não sou ninguém Eu senti não sou ninguém Não sou ninguém Não sou ninguém Eu sei que eu peguei, que eu falhei, também errei, ele é o santo machuquei, oh, 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 o nosso amor, eu manchei, sem querer te maltratei, oh, baby, perdoa-me, baby. Eu sei que eu peguei, sem você eu peguei, meu amor, eu manchei, sem você eu peguei, não sou ninguém, eu confesso que eu fiz lágrimas em ti, sim, baby, eu confesso que é o teu. Eu sem ti não sou ninguém, eu confesso amor, eu sem ti não sou ninguém, não sou ninguém, eu sem ti não sou ninguém, não sou ninguém. Sei que é difícil esquecer a gente que a gente ama Sei que é difícil apagar o amor com muita chama Sei que é difícil é, mas é possível é Esquecer o romance que nos faz sofrer Por tomar certas decisões Numa relação, não manda são corações Eu queria saber o porquê Que o fim tem que ser Sei que a desculpa e o perdão tem a sua ação Quando numa relação existe traição Mas o que tenho no meu coração Minha paixão Vem, vem, vem Vem, vem, eu te amo Sem ti não sou ninguém Quero sem ti não sou ninguém Eu confesso amor Quero sem ti não sou ninguém Não sou ninguém Eu sem ti não sou ninguém Eu confesso amor Eu sem ti não sou ninguém Não sou ninguém Seu amor Vivo em mim Só por ti Eu me sinto assim Estou com esta dor em mim Oh yeah Oh yeah És meu vida Meu sofrer Oh baby Quero te ter Eu não posso te perder Quero sem ti não sou ninguém Oh no Nosso amor está Eu sem ti não sou ninguém Eu sem ti não sou ninguém Não sou ninguém Se inscreva no canal